A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de terça-feira, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Bezalel pra você Você tem uma terça-feira muito produtiva, proveitosa Aprendendo muito sobre relacionamentos Dentro do nosso curso, o Segredo Espiritual da Vida É claro, em todos os santuários Reino dos Céus Espalhados pelo Brasil Hoje, terça-feira, é dia do curso O Segredo Espiritual da Vida O que a gente aprende nesse curso? Basicamente é sobre relacionamentos Os três relacionamentos mais importantes da sua vida O primeiro é o seu relacionamento com Deus O segundo é o seu relacionamento consigo mesmo E o terceiro é o seu relacionamento com as pessoas que você ama E por prioridade Essa ordem de forma certa Em conformidade com a Palavra de Deus Muda tudo na sua vida E aí, o que nós temos visto às terças-feiras? Em detalhes na rotina da sua vida Onde você tem invertido essas prioridades? Quer ver um exemplo? Quando você está vivendo um dia na sua vida E alguém consegue te provocar a ira Você está invertendo prioridades Você está tirando a prioridade de Deus Da sua vida e colocando essa pessoa Porque ao invés de ficar com a paz que Deus te deu Você escolhe jogar a paz que Deus te deu no lixo E abraçar a ira que alguém te provocou Ao invés de ficar com o que Deus te deu Você escolhe ficar com o que algum mal que alguém te fez Consegue perceber o que eu estou dizendo? Então, é uma mudança de hábito É uma mudança de estilo de pensar Estilo de agir Estilo de vida Que a gente aprende às terças-feiras Nesses ajustes dos relacionamentos À luz da Palavra de Deus Na direção do Espírito Santo Quero muito que você esteja hoje no santuário Para você aprender Leva sua Bíblia Leva seu livro A leitura do livro É totalmente diferente Do curso Das aulas Porque as aulas são baseadas nos capítulos do livro Mas São lições a mais Vai para além do que o livro ensina Não traz tudo o que tem no livro Mas também não traz só o que tem no livro Por isso é importante os dois Você ler o livro E você fazer o curso Porque o curso traz exemplos Explicações mais detalhadas De chaves poderosas Que eu trago no livro Pelo Espírito Santo Para você poder Conduzir sua vida À excelência À plenitude existencial De viver uma vida Como Deus quer que você viva De vitória Construtiva Que cresce Que cresce Que prospera Que avança Que evolui Que transborda na vida das outras pessoas Aquilo que Deus derrama sobre você Eu não dou ao outro aquilo que eu recebi do outro Eu dou ao outro aquilo que eu recebi de Deus Por isso eu sempre tenho paz Por isso eu sempre tenho alegria de viver Por isso eu sempre tenho força para lutar Por isso eu sempre tenho esperança Por isso eu sempre tenho gratidão Não porque eu recebi de alguém Alguma outra pessoa Mas porque eu recebi de Deus Entendeu? Isso é forte Mas muda tudo na vida de uma pessoa Porque muda a forma que ela enxerga a vida Muda a forma que ela busca a fonte Muda a fonte dela A fonte dela deixa de ser Os outros O que os outros fazem comigo O que os outros provocam em mim Os sentimentos que os outros me fazem ter Para virar a fonte para Deus Então Eu não preciso ser Desejada pelas pessoas ao meu redor Para eu me sentir amada E bem-vinda Eu já sou desejada, amada Benquista Pela pessoa mais importante do mundo Que é Deus E eu e Deus somos maioria Para a realização da minha felicidade Então é muito importante isso, sabe? E a gente tem Trabalhado muito isso nesse curso Tem ajudado muitos irmãos Tem elevado muito a qualidade de vida Eu sou mãe Sou louca pelos meus filhos De amor E é muito fácil a gente Se anular como mãe, como pai Para dar tudo aos nossos filhos E às vezes Essa atitude gera nos nossos filhos Ingratidão E a gente produz um filho ingrato Por culpa nossa E não por culpa dele Mas em nome de Mas em nome de colocá-lo Acima de nós Na ordem de prioridade A gente acaba estragando O sentimento dele Entende? Porque a identidade dos nossos filhos Somos nós que damos Na forma que nós vivemos Na forma que nós conduzimos a nossa vida As nossas prioridades Então tem sido assim Um tempo maravilhoso Que Deus tem feito ajustes familiares Tanto na vida sentimental Quanto nos relacionamentos pais e filhos Quanto nos relacionamentos filhos e pais E isso é precioso Glória a Deus Nós vamos orar pela sua família hoje no santuário Leve a foto da sua família Apresente a Deus, sabe? Não desista de quem você ama Deus nunca vai desistir de você E nunca vai desistir de quem você ama Interceda por essas pessoas no santuário Mas se mantenha focado Que para você ajudar alguém Você precisa estar bem E quem te ajuda é Deus Quem lida com seus inimigos é o arcanjo Miguel Nós estamos numa semana muito forte Dia 12 de outubro Dia do apóstolo Quinta-feira agora Inclusive vai ter um encontro das crianças Maravilhoso no santuário Com a turminha da madrinha Vai ser muito especial Mas dia 12 O que vai acontecer? O início do jejum do apóstolo Junto conosco Profetas do altar Em seu favor Um jejum de 21 dias Onde nós vamos entregar Juntos no Monte Manaim Dia 2 de novembro Quando vamos selar o nosso pacto De proteção e vida Com o arcanjo Miguel Lá no Monte Manaim Então é uma semana forte É uma semana de preparo De muito aprendizado Então se prepare Porque vai ser uma quinta-feira Muito importante Muito especial Dentro do santuário Para toda a igreja E especialmente para as crianças Porque é o dia das crianças E no dia seguinte Dia 13 É o último dia 13 do ano De 2023 O dia do cavaleiro do apocalipse Dia 13 Vai ser forte Mais Batalha espiritual em seu favor Em nome de Jesus Vamos neste momento A reflexão desta madrugada Com o bispo Dom Luís de Carvalho É madrugada E mais de uma vez Eu me coloco do seu lado Na unidade do Espírito Apostólico Neste momento de oração Neste momento de reflexão Daqui a pouco Apóstola Sol Daniela Carvalho Vai orar por você E na minha reflexão de hoje Eu quero fazer uma alerta com você Estava ontem Segunda-feira Conversando com um grupo de pastores Falando do poder de Deus Do nosso encontro com as crianças Que teremos agora Quinta-feira Como que os pais têm visto O grande crescimento das crianças Porque o santuário A mensagem que é pregada Ela ensina as crianças A honrar teu pai e tua mãe A respeitar os mais velhos Ela ensina Desde criança A pessoa a ser família Pois bem Quando nós estávamos conversando E um pastor dava testemunho O outro contava outro testemunho E eu lembrei de um senhor Na cidade de Teoflotone Quando eu fui pastor em Teoflotone Um abraço a nossos irmãos de Teoflotone O qual eu agradeço muito O tempo que eu passei Na cidade de Teoflotone Foi muito bem acolhido Pelos nossos irmãos de lá E um senhor Ele Eu me lembro que na época Eu tinha que pagar o aluguel Do santuário E Esse senhor chegou com Um pedido de oração Que o dízimo dele Era a conta certinha De pagar o aluguel Se ele recebesse aquela causa Na justiça Parece que ele daria Cinco mil reais Na época O aluguel lá era isso E o dízimo dele Seria a conta Certinho De pagar o aluguel E aí Eu falei Meu Deus do céu Não foi por acaso Está chegando A hora de pagar o aluguel E esse moço Está com essa causa Na justiça E eu orei E concluí ele Para devolver o dízimo Que o dízimo dele Seria para pagar o aluguel Da casa de Deus Ah meu Deus do céu Quando aquele moço Chegou no santuário Dizendo Que a causa Tinha sido liberada E que ele recebeu o dinheiro Aquilo me alegrou demais Porque eu sabia Que ele Dando o dízimo Ele ia retribuir a Deus A gratidão A gratidão Em dizer que Deus Mudou Deus Mudou a situação dele E que ele ia ser grato A Deus E devolver o dízimo Um dia ele chegou Entre você e Deus Segundo O dízimo É a décima parte Na época Passou um tempo Falou assim Olha se esse homem Não é fiel a Deus Ele não será fiel a mim Foi embora Ele tinha comprado Um terreno Com dinheiro Construiu uma casa E depois E depois Ele acabou descobrindo Que o terreno Era de usos e frutos Não podia ser vendido A família acabou Tomando o terreno dele E ele Ficou sem a esposa Ele Perdeu o terreno E o dinheiro Estava investido Ele perdeu tudo O prejuízo Que ele tomou Foi tão grande Que ele Não tinha mais Para onde ir Aí eu fui Para Belo Horizonte Na época E Fiquei sabendo Que esse moço Ele acabou Perdendo tudo Sabe Meu amigo Minha amiga Meu irmão de fé Minha irmã De Deus Não se zomba Eu não sei Nem por que Que eu estou falando Isso aqui Mas alguém Em algum lugar Precisa ouvir isso Deus está te abençoando Está abrindo a porta Para você Nunca toque Na parte Que é dele Primeiro Deus Primeiro Deus Depois As outras coisas Vamos um louvor E voltamos Com a oração Com a próxima Sol Daniela Carvalho Montado em seu cavalo branco Ele vem chegando Com sua espada na mão Ele vem guerreando Com sua espada na mão Ele vem guerreando O arcanjo Miguel Obedece suas ordens O arcanjo Miguel Obedece suas ordens E dá ordens aos seus anjos Pra te guardar E o nome dele é fiel E o nome dele é fiel E o nome dele é fiel O leider dele é fiel Breadadeiro No comando Senhor dos exércitos Rei dos reis Senhor dos senhores Jesus No comando Senhor dos exércitos Rei dos reis Senhor dos senhores Jesus E na sua coxa Ele traz o manto E na sua coxa Ele traz o manto Manto vermelho com seu nome escrito Ele é fiel, Ele é verdadeiro Ele é o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo E na sua coxa Ele traz o manto E na sua coxa Ele traz o manto Manto vermelho com seu nome escrito Ele é fiel, Ele é verdadeiro Ele é o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo O Arcanjo Miguel obedece suas ordens O Arcanjo Miguel obedece suas ordens E dá ordens aos seus anjos pra te guardar E o nome dEle é fiel 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 E o verdadeiro No comando, Senhor dos exércitos Rei dos reis, Senhor dos reis, Senhor dos reis, Senhor dos senhores Jesus E na sua coxa ele traz o manto, e na sua coxa ele traz o manto Manto vermelho com seu nome escrito, ele é fiel, ele é verdadeiro Ele é o rei dos reis, Senhor Jesus Cristo E na sua coxa ele traz o manto, e na sua coxa ele traz o manto Manto vermelho com seu nome escrito, ele é fiel, ele é verdadeiro Ele é o rei dos reis, Senhor Jesus Cristo Amém, Bispo Dom Luís de Carvalho, graças a Deus É madrugada e nós vamos orar de joelhos, feche os seus olhos E vamos agora falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso É madrugada de terça-feira e eu te agradeço por este dia que o Senhor fez Eu passo força de fé para esta minha irmã vencer E passo força de fé para este meu irmão vencer Este meu irmão que ora comigo de onde quer que ele esteja Que essa pessoa receba forças agora para que ela tenha uma terça-feira vitoriosa Para que ela esteja no santuário Para que ela lute pela vida dela, pela família dela A vitória é desta mulher de fé A vitória é deste homem de fé Meu Pai, porque a fé é a vitória que vence o mundo E nós não agimos em cima de conversa furada Nós agimos em cima da tua palavra viva, eficaz, poderosa Agimos em cima da nossa fé que nos leva a viver o impossível Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Se vocês errem no santuário buscar libertação A cura, meu irmão, encontrar uma solução É só acreditar e confiar em Deus E Ele mudará todos os caminhos seus Todas as armas preparadas contra ti não o atingirão Porque contigo está o arcanjo Miguel Que agora na batalha Pra pegar a vitória e entregar em suas mãos Sai, 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 sai Com o poder da espada do arcanjo Miguel Sai, 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 sai Em nome de Jesus Todo mal tem que sair Sai, 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 sai Com o poder da espada do arcanjo Miguel Sai, 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 sai Em nome de Jesus Todo mal tem que sair Se vocês errem no santuário buscar libertação A cura, meu irmão, encontrar uma solução É só acreditar e confiar em Deus E Ele mudará todos os caminhos seus Todas as armas preparadas contra ti não o atingirão Porque contigo está o arcanjo Miguel Que agora na batalha Pra pegar a vitória e entregar em suas mãos Sai, 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 sai Com o poder da espada do arcanjo Miguel Sai, 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 sai Em nome de Jesus Todo mal tem que sair Sai, 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 sai Com o poder da espada do arcanjo Miguel Sai, 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 sai Em nome de Jesus Todo mal tem que sair Graças a Deus Graças a Deus está aí essa oração Graças a Deus Lembrando a todos que Hoje, terça-feira Hoje Tem mais um momento de oração E um aprendizado Dentro do livro Que a nossa aposta escreveu Com tanto carinho E muito profundo O segredo da mulher virtuosa Dentro dos mistérios da vida Hoje Nove da manhã Três da tarde e sete da noite Amanhã, quarta-feira Tem curso de treinamento E quinta-feira Dia doze A oração das crianças Nove horas da manhã Vai ser muito forte Nós vamos estar orando Pelas crianças Sexta-feira, dia treze Nós estaremos orando forte no altar Na corrente forte de batalha espiritual E preparando você Pra já dar início A entrega dos votos Do seu propósito Para dia dois de novembro E nós vamos invocar O cavaleiro do apocalipse Vamos orar forte E pedir a Deus Que o cavaleiro do apocalipse Entre em sua defesa Meu amigo Minha amiga Meu irmão de fé Minha irmã Que você veja a mão de Deus Agir em seu favor Que Deus abençoe Lembrando que sábado Dia 14 Já é a viagem Dos nossos oficiais Presbíteros Presbíteras Que estarão no trem Europeu Com a nossa apóstola Mesmo Rodrigo Carvalho Maria E vai estar Indo rumo A vitória do Espírito Santo Cumprir a palavra Que o nosso apóstolo deu Colocando o teu nome Na mesa De ouro de Jová Geré Muito forte Que Deus abençoe Um excelente terça-feira Para você Até amanhã Paz e luz Bezalel meu irmão Minha irmã Bezalel Deus abençoe Arcanjo Miguel Todas as igrejas Cristãs do mundo Concordam Arcanjo Miguel É poderoso Poderoso defensor Justiceiro O anjo O anjo da justiça Que toma hoje A tua causa E vai a tua frente Na celebração Da vida Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Para defender os filhos de Deus Que passam por lutas Perseguições Aflições Arcanjo Miguel Derrubador de inimigos Arcanjo Miguel Grande guerreiro Ele vem chegando Com a espada na mão Pra cortar tudo o mal Toda a amarração Ele é o arcanjo Celestial Comandante do exército espiritual Ele é justiceiro Ele é defensor Ele é defensor Os inimigos Dele tem temor Ele é o poderoso Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Grande protetor Do cristão fiel O arcanjo Miguel Veio aqui Celebrar a vida Vamos celebrar No Monte Manaí A vida que Deus nos dá Não conseguirão Nos derrubar Os inimigos não existem A força de Deus em mim Vamos celebrar a vida E Manaí Vida 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 Pra virá em Mãe Virá 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 Para mim Virá Virá Vamos celebrar a vida em Mãe É tudo muito forte O encontro com o arcanjo Miguel Juntar-se a multidão Passar pelo vale do sal Os sete mergulhos E renovar As forças A alegria A paz Monte Manaim Renovação da vida Vida Da vida 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 Renovação da vida 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 Determinação Vida Nada é mais forte Nada é mais forte Vida Do que o encontro com o arcanjo Miguel O vale do sal Vida 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 Arcanjo Miguel 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 todos os anos, dia 2 de novembro. Ninguém derruba. Ninguém. Glória a Deus. Que maravilhoso é começarmos mais um dia juntos, na oração da madrugada. Que você tenha um dia abençoado, cheio de paz e luz. A paz que excede todo o entendimento, que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo, e te faz transbordar no seu interior. E a luz que vem de Jesus, pela revelação do Espírito, trazendo luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés. Deus abençoe você, e eu quero deixar aqui os dados da conta do altar do Monte Manaim, para você fazer o depósito da sua oferta. Deus tem te abençoado através da oração da madrugada? Se Deus tem te abençoado através da oração da madrugada, dê a sua oferta para Ele continuar te abençoando através desta ferramenta que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo. Vá numa agência Itaú e deposite a sua oferta ao Tardo Monte Manaim, Banco Itaú, Agência 3179, Conta Corrente 34 233 dígito 6 Banco Itaú, Agência 3179, Conta Corrente 34 233 dígito 6 Caixa Econômica Federal Agência 1746 Operação 003 Conta 2527 dígito 9 Você pode mandar a foto do comprovante do depósito da sua oferta para a nossa equipe através do WhatsApp prefixo 31 9 9 9 1 15 15 43 Prefixo 31 9 9 1 15 15 43 Deus te abençoe Bom dia! 2 de novembro finados finados para os outros para nós é celebração da vida! Pacto de proteção com a espada do arcanjo Miguel! E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo, todo aquele que for achado, escrito no livro, Daniel capítulo 12, versículo 1. Dia 2 de novembro é garantia de vida com saúde, é celebrar a vida sobre a morte. No dia 2 de novembro é declarar ao alto som das trombetas que somos um povo revelado, separado por Deus e para Deus, tendo na nossa frente o comando de seu anjo guerreiro, arcanjo Miguel, o poderoso nas batalhas! Dia 2 de novembro é celebrar a vida no Monte Manaim! Vida! 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 Vida!